Bem, eu vou falar agora sobre vestibular de medicina, porque tem muito estudante aqui que acompanha e quer saber um pouquinho. E eu vou falar sobre alguns mitos que eu acho que acontecem muito nessa fase, né? De fazer a prova do vestibular, da prova, da preparação. E muitas vezes esses mitos acabam afastando a pessoa da escolha profissional de medicina, né? Então, assim, o primeiro mito que eu acho é achar que o vestibular, na minha época, hoje a prova do Enem, mede a inteligência. Então, assim, quem acha isso, o que é que acontece? Ela às vezes criou uma barreira. Por quê? Tirou uma nota ruim, então acha que não é inteligente, acha que não tem capacidade. Então, assim, tire da cabeça que qualquer avaliação, qualquer teste pontual vai medir sua capacidade intelectual. Não vai. Então, teste é o quê? Porque o segundo mito que eu vou colocar é que só passa em medicina que é inteligente. Não, é quem consegue focar na estratégia adequada. Obviamente, nessa capacidade cognitiva que vai desde memorização, de resolução de problema, isso vai te ajudar. Mas o vestibular nada mais é do que uma prova. E como toda prova, ela tem estratégias que você vai ter que fazer para tentar conquistar ou passar por ela. E que eu não vou vender nem falar de nada disso, qual estratégia é boa, qual não é. Mas, geralmente, elas obedecem alguns padrões. Então, o que eu fazia, sempre quando eu vou fazer concurso, é ver o que outras pessoas fizeram. Aproveitar a experiência dos outros. Então, para mim, funciona muito estudar baseado e fazendo prova de concursos anteriores. Então, você vai ter uma avaliação pontual. Então, como eu falei, o primeiro mito é que o vestibular mede a inteligência. O segundo mito é que seria passa só quem é inteligente. Então, se não está medindo a inteligência, por isso que esses dois mitos são quase juntos. Então, você vai ter que criar uma estratégia. Se você encara o vestibular dessa maneira, primeiro, você tira um peso das costas. Porque ali não está definindo se você é inteligente, se você não é, se você tem capacidade de ser médio. Não é. Está decidindo se você é boa ou não para fazer o concurso que montaram para ser aprovado, né? Daquele jeito. Então, quando você tira isso, e na minha época eu fazia muito isso, você consegue focar direitinho no seu estudo. Então, o meu era estudando para o concurso. Eu passei na Universidade Federal da Bahia. Na minha época não se viajava tanto, então eu fiz poucos vestibular. Fiz na Federal da Bahia e na Baiana. Passei nas duas. Então, você realmente focava o que você queria e fazia muita prova daquilo. E tentava melhorar os escolas. Então, assim, eu sempre fiz muita prova de concurso, muito vestibular de todos os locais. Então, Tia Ita, Us, Pionicampo, Fulvestre, né? Na época eu fazia concurso de tudo isso. Por quê? Vai me ensinar a pensar como resolver um concurso. Se eu imagino, poxa, tem um conteúdo. O conteúdo é esse, né? Por mais que na minha época, para a de vocês, tenha mudado um pouco, né? Continua sendo química, biologia e tal. Então, se eu pego 100, 200 provas daquele concurso com aquele conteúdo, os conceitos vão se repetir. Então, tem um determinado padrão as perguntas. Então, esse segundo mito e o primeiro é muito importante para você, vamos dizer, dar a devida importância ao vestibular. Vai mudar sua vida? Vai, mas não bote esse peso que vai te avaliar quanto você é inteligente, quanto que aquele concurso vai ser o grande diferencial para ver se tem competência ou não para fazer a faculdade de medicina. Então, esses dois mitos, para mim, são os mais importantes, né? O terceiro mito, que eu acho que do vestibular, é muito relacionado ao tempo de estudo, hora, carga horária. Então, o que acontece? Muita gente foca nisso. Então, eu tenho que fazer mais nada em minha vida e vou ficar nisso. Minha época do terceiro ano. Eu passei depois do terceiro ano, que é o último ano do ensino médio na minha época, né? Não sei se mudou a nomenclatura, que mudou o tempo inteiro. Eu fui de 99, então já muita coisa mudou o nome. Eu até fico perdido. Quinto ano, sexto ano, não tem mais nada a ver com a minha quinta série e sexta série. Mas assim, bem, só para vocês entenderem, né? Você acabou o segundo grau e passou direto. Eu fiz assim. O que eu notava, amor? Tive cronometrando para ver como se o tempo de hora que você fica sentado vai ser o mais relevante. Não. Obedeça ao seu estilo. Eu, Júlio, sou muito agitado. Não é à toa que eu fiz neurocirurgia e que gosto. Estou em 60 cirurgias, estou na sala, faço vídeo. Depois vou conversar a casa com o paciente do consultório, vejo o paciente internado. Eu sou muito agitado. Então, eu tinha que fazer um modelo de estudo que respeitasse isso. Então, assim, eu fazia atividade física todo dia. Ou ia para a academia de musculação, ou ia para a natação. Mas sempre estava fazendo atividade física. Eu precisava desse descarga de adrenalina para eu me sentir bem durante o dia. E eu estudava muito fazendo questão, como eu falei já no segundo mito. Então, assim, isso é atividade. Então, eu fazia tipo mini simulados. Eu estava cansado. Hoje, acho que eu não vou render. Vou fazer um simulado. Então, eu sentava e fazia uma prova de vestibular. Então, eu passava lá duas, três horas resolvendo aquela prova. Depois via a nota que eu tirei, como é que foi. Às vezes, eu pegava a prova antiga, porque eu já fiz, para ver se eu tinha melhorado. Sei lá, dois, três meses atrás. Então, isso é importante. Você entender o seu jeito de estudar e não ficar só focado nas horas de estudo. Porque todo mundo falava na minha época. Hoje, eu também vejo. Eu estudo sete horas por dia, dez horas por dia. Não foque nisso. Veja o seu estilo. O quarto mito é que quem é bom numa prova, é bom nas outras. O que você vai perceber? Geralmente, as provas, elas podem ter uma variação muito grande. Hoje, para vocês, talvez seja mais difícil, porque o Enem, eu acho que define muito a vida de vocês. Mas, na minha época, e talvez agora tenha um pouquinho nisso, tinha concurso que você vai muito bem sempre. E tem concurso que você não vai muito bem sempre. Então, assim, o próprio concurso pode te favorecer ou te favorecer. Às vezes, é a sua forma de raciocinar, a sua forma de fazer prova e tal. Então, entenda isso. Se você puder ter uma variabilidade maior de concurso, você pode se dar melhor. Porque aquele concurso te favorece. E o outro não te favorece. Então, esqueça que a fulana é boa em todas as provas. Pode ter certeza que não. Ele tem uma variação. Pode não ser tão grande, ele é bom mais ou menos nos outros. Mas, vai ter aquela que ele vai melhor e a outra que ele não vai melhor. E o quinto mito, e que é muito importante, é que basta você estar bem preparado que no dia da prova vai bem. Geralmente, não é assim. Então, você tem que se preocupar muito com o aspecto emocional. De estar tranquilo, de não se estressar, de ir para a prova sabendo que aquela é uma prova importante, mas que você não deve colocar aquele peso todo sobre os seus ombros, senão você não vai aguentar. E entender que você tem variedade de dia para dia. Tem dias que não é o seu dia. Infelizmente, isso acontece com todo mundo. Tem dias que você vai para uma prova e que você não vai bem. Você não está bem concentrado. Ah, você não acordou bem. Você não dormiu bem. Então, tente tirar o peso da importância para você ir tranquilo. E saiba, se um dia você não for bem, pode ser que aquele não era o seu dia. E no outro, você pode ir melhor. Por isso que fazer vários concursos, principalmente para quem pode, né? Ter coisa de ser o financeiro e tudo, e fazer isso pode te ajudar. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.